Eu deixo você falar da minha vida, eu deixo pra chegar o gato um caminhão cheio de beijos Você me segue, tenta me imitar, kkkk, kkkk, kkkk Eu deixo você falar da minha vida, eu deixo pra chegar o gato um caminhão cheio de beijos Você me segue, tenta me imitar, kkkk, kkkk, kkkk Achou que era piada, tô rindo só de devote, porque sua inveja vem me deixando bem forte O que não me derruba, eu sei, me fortalece, aqui tá tudo lindo, com ciades sem estresse Eu sou rico pra vida, pena de quem tá chorando, aqui só lançamento pra quem vem me copiando Gostou da ironia, isso foi só a entrada Desculpa minha querida, mas ainda não viu nada O fraco principal é você me olhando assim Eu te dando ração, tu imagina